Eu acho que essa é a mensagem mais importante. Quando os alunos não param a grade curricular, eu, por exemplo, viro a noite e agora, dois professores foram demitidos. Como é que a gente vai fazer sobre a grade curricular? Eu acho que todas essas questões individuais serão tratadas e vão ser esclarecidas. Eu não tenho como esclarecer. Então, questões individuais, na verdade, professores que eventualmente saem, não quer dizer que é grave ou não, se tem substituições. Então, eu quero dizer vocês, as questões vão ser esclarecidas individualmente. As questões individuais não precisam ser esclarecidas em coletivo. Vamos colocar a época, vamos colocar com as suas questões, vocês vão ter resposta para tudo. Só não nesse momento, como sou eu, a pessoa que estou aqui, não tenho condição de dar essa resposta agora para você, entendeu? Mas fica tranquilo, tudo vai ser resolvido. Marcela, rapidinho, uma questão coletiva, então. Já que você não quer o coroso, nós também não queremos, nós só quer transparência, porque o que acontece? Se você não quer que criem boatos, você tem que chegar para a gente e falar o que está acontecendo. Porque a gente ficou sabendo através do site dos professores, porque alunos falaram, como sei o que. Então, assim, se vocês não querem criar boatos, vocês têm que ver com os fatos presentes, certo? Que seja para os representantes. Se eu não quiser, que é a PCF, eu sou do TA. Então, eu gostaria que vocês procurassem a gente. Não que o Zé fique correndo atrás para esclarecer uma coisa que vocês têm que esclarecer com a gente. Porque senão a gente vai nem saber de nada sobre o assunto dos professores. Então, o que a gente está pedindo agora é essa questão coletiva, que vocês prestem esclarecimento para a gente. Só isso, mais nada. Não vamos discutir quando a gente está comprovando o que é necessário. Quando a gente está falando a mesma coisa, a gente não precisa discutir. Então, o que eu quero dizer, na verdade, eu acho que o que houve aqui, de novo, acho que o que houve aqui, de novo, acho que o que houve aqui é um mal entendido, que a agenda, se não tem agenda, em nenhum momento, houve intenção de não estar conversando. Ao contrário, está marcado para segunda-feira. Eu não quero entrar, vamos dizer, em discussões, acabando por isso que a gente está colocando carrosa, e eu quero, de novo, trabalhar pela qualidade do ensino, trabalhar pela qualidade da educação. E, por favor, não tem alguma mudança, não tem nenhuma mudança agora, nesse período, se você quer saber isso, nesse período, não tem nenhuma mudança nesse período. Nesse período? Eu não vou falar de futuro, nem sim, nem que não, acho que tem questões de novo. Eu não estou aqui dizendo, ah, você está colocando carrosa, sabe, não tem coisa. Eu não vou dizer nem sim, nem não, não vou fazer aqui nenhuma colocação. Mas, assim, neste momento lá, vamos conversar e vamos entender. E as colocações e as questões que você quer colocar serão sempre ouvidas. A gente tem uma proposta de diálogo, a gente tem uma proposta de trabalho, tem diálogo com vocês. Então, o diálogo está aberto. Então, quando vocês tiverem alguma proposta, precisa apresentar para a gente antes de tomar estúdio. Porque nós somos os alunos, nós pagamos o salário de vocês, a verdade é essa. Não são vocês que estão falando sobre outra gente. A verdade é essa. Nós, alunos, pagamos, nós bancamos essa faculdade. Então, nós queremos que, se é para o nosso bem, que vocês façam as propostas para a gente e a gente aceita. Olha só, vamos entender uma coisa. Entendeu? Vamos entender uma coisa, só para a gente contar, só para a gente contar, só que é importante esclarecer. Na verdade, vocês são os clientes da instituição. E a instituição trabalha dos seus clientes, porque ela trabalha no mercado. Então, se ela tiver cliente, ela não existe. Exatamente. Então, ninguém faz favor para ninguém. Não, é uma droga. Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, ninguém faz favor para ninguém. Isso é uma relação de mercado, onde vocês escolhem uma instituição, pelo que a instituição, na verdade, oferece a vocês. Se você achar, e essa instituição não é a instituição que eu quero, ou não entra, ou sai, etc. Então, isso é uma relação aberta, onde ninguém faz favor para ninguém. São todos profissionais, fazendo as suas melhores opções. Então, isso é importante colocar. Outra coisa importante de colocar, é que existe uma coisa que é autonomia administrativa. Então, quando você fala assim, tudo, você vai subter a gente, para a gente ver se a gente concorda ou não. Não é assim que isso funciona em lugar nenhum. É uma instituição para o lado. Então, diálogo, participação. Você está falando que você está parecendo uma empresa agora. Qual maneira que você está falando? Mas eu não quero fazer... Está planejado, eu não quero... Se sair amanhã, não é isso. Mas é da questão que não vai falar isso. É por isso que vai fazer de vitória. Então a gente vai deixar o senhor, a gente vai deixar o senhor aqui, o senhor vai deixar o senhor. Não vai deixar o senhor. Já que a gente tem cadeira, então a gente tem... Eu quero saber o senhor. Deixa eu falar. A gente aqui, eu acho que nesse momento, eu vou confis aqui esvarecer para vocês. De novo, o nosso propósito, o nosso compromisso com vocês. Então isso é importante, isso eu vou estar falando mais uma vez. Eu acho que esse é o resumo. Eu vou falar o tempo aqui, eu tenho aqui o Marcelo, que falou que é com a matriz. Na sua gestão, tem um compromisso com a qualidade, com a satisfação também. Eu acho que isso é o que a gente tem que levar daqui. Fora isso, a gente começa a entrar em uma série de pessoas. Vamos ter essa conversa não coletiva, porque aí você fica uma coisa difícil, com o representante de vocês na segunda-feira, desde a marca. Vamos ter tranquilidade, gente. Vamos ter tranquilidade. De novo, vamos deixar as coisas acontecerem no seu fluxo normal. Vamos colocar a carroça na frente dos clubes e começar a ficar procurando pelo encaixe de novo. Isso não é bom para a gente, não é bom para vocês, não é bom para a competição. Vamos ter tranquilidade. Mas a gente não está procurando que você não passe tranquilidade para a gente. Se vocês tivessem sido transparentes, nós não estaríamos aqui agora. Não assista a feira das férias. Eu lamento que tenha filiado esse momento de preocupação, não é intenção. Esse é o momento não acentrado. Vamos ter essa conversa. Eu peço a vocês paciência. A gente vai fazer um pouco mais de estalecimento nas coisas. Olha só, eu não sou eu que estou. Olha só, eu sou sócio da empresa. Temos alguém que está aqui o dia inteiro, 14 horas por dia no campus, em cada um dos detalhes. Ele vai conversar com vocês, é o gestor do campus. Eu estou aqui, na verdade. Como ele não está hoje, vocês se reuniram aqui, é melhor eu ir lá e conversar com eles e pedir tranquilidade, acalmar os anos e dizer, vamos fazer uma reunião organizada antes de saber. Eu não vim aqui, na verdade, com condições de esclarecer uma série de coisas que vocês querem saber e nem é esse fórum para esclarecer essas coisas e a segura. Eu acho que vocês têm representantes. Vamos ser um representante e vamos conversar. Todas as questões vão ser colocadas de forma organizada, transparente e aberta. Pode ser assim? Pode, pode. Eu peço a vocês, eu só peço a vocês isso, sem necessidade da gente fazer nenhum tipo de posição de confronto. A gente está do mesmo lado. Gente, já está. Aprovisante é isso. Deixa a salta. Deixa eu ir para o senhor ensinando aqui. O que é o que é o que eu estou dizendo, não é a linha da voz de discussão, na verdade. É só um ponto da mesa. É uma coisa que pare que o Zé pode representar a gente na estrutura feira. Eu acho que é importante ressalvar que a grande preocupação, acho que a galera aqui, como como um todo, é que como vocês são uma empresa de gestão terceirizada, que chega numa instituição e que faz uma avaliação da instituição e toma medidas dentro dessa instituição em comum a comum, a gestão administrativa, a direção, enfim, a salão, etc, a preocupação é que você implementa um coordenador padronizado, ou seja, talvez tenha utilizado alguma outra instituição e vocês meio que, boom, injetem isso na nossa família, o que a gente quer, na verdade, é que os valores da instituição, a forma como a gente convive aqui com a agência em relação aos projetos que a gente se coloca, que sejam mantidos, porque a gente não quer virar mais um modelo genérico de instituição privada, é isso. Olha só, muito bem colocado, eu acho que essa é uma preocupação legítima, e eu assim vou dizer, não é assim que nós trabalhamos, nós não somos uma empresa que traz receitas de pouco ponto, não é isso que a gente acredita, a gente não acredita que o que funciona no lugar A funciona, no lugar B, cada instituição tem suas características, tem suas histórias, tem seus valores, e é justamente esse o nosso diferencial, a gente não é uma empresa, vamos dizer, pasteurizada de gestão, a gente trabalha entendendo a instituição, entendendo seus valores, entendendo a sua história e construindo valor em cima disso, mantendo o seu DNA. Então, acho que é importante, a gente não vem aqui com proposta de mudar o DNA da instituição, vamos dizer, ó, é antes e depois, a gente vem na verdade, a nossa faculdade de construir valor em cima da história, em cima do presente, em cima das tradições, em cima da Hélio Alonso. A Hélio Alonso não vai ser igual a nenhuma outra instituição, cada uma tem a sua história, cada uma tem a sua necessidade, cada um tem suas pessoas, cada um tem suas demandas, e o nosso trabalho também é de encontrar uma forma de fazer isso com mais qualidade, com mais autentividade, com mais consciência, com mais satisfação. Então, se essa é uma preocupação, eu acho que é legítima, porque é o que a gente discuta o tempo todo, vai pasteurizar, vai virar uma outra organização, não é esse o nosso modelo de trabalho, o nosso modelo de trabalho é o modelo de trabalho de preservar os valores da instituição, e de trabalhar a qualidade dentro dos valores da instituição. Então, desculpa, foi desrespeitado, Marcelo, isso já foi desrespeitado, tá? Isso já foi desrespeitado. Para além do que vocês quiserem falar na segunda-feira, isso já foi desrespeitado, esse é o teu texto, desculpa, mas se aca... O nosso empresário gasta o dinheiro para ganhar dinheiro para o mundo. Gente, olha só, gente. Gente, vamos dar o gasto aqui, olha só. O SAL, que é o responsável pela parte que nós queremos, não está aqui hoje. Infelizmente, eles vão estar aqui porque eles estão fora. E o Marcelo já disse aqui com todas as vezes que não podem responder para as nossas perguntas. Tem uma proposta muito clara aqui. Vamos puxar a redução dos estudantes aqui. Vamos passar todas as propostas, todas as questões que vocês têm. Com a Márcia presidente. Vamos passar tudo isso. A gente vai fazer tudo isso aqui. E na segunda-feira, lá nós vamos falar tudo isso para a Márcia e o João Patricks para tentar chegar ao que vocês estão ensinando depois novamente para passar para a organização da reunião. Podemos fechar, sim, gente? É o que vamos fazer. A gente vai ter oportunidade de estar se encontrando. Eu agradeço a vocês aí, a convenção, a oportunidade. Gente, galera, cheia! Um pouco de maturidade? É o que eu acho que é? Tchau!